E outra grande e importante obra que entra agora na fase mais importante é o trevo, o novo trevo cataratas. Ontem o fluxo de veículos foi desviado para as vias marginais e quem está no local e acompanhando esse primeiro dia de mudança, digamos de passagem conturbada, é Rogério Antunes. Rogério, bom dia pra você, foi preciso muita paciência nas primeiras horas, né? É, paciência é sim a palavra de ordem, pelo menos por enquanto, por aqui, viu Dani? Excelente dia pra vocês no estúdio e o pessoal que acompanha a gente de casa também. Os semáforos já estão desligados aqui no trevo cataratas desde ontem e os desvios já foram liberados também. Vamos dar uma olhadinha como é que está a movimentação neste momento? Movimentação um pouco mais tranquila, viu, nesse horário de almoço. Bem diferente daquela registrada logo no início da manhã, quando os motoristas chegaram aqui no trevo e tiveram que esperar, e bastante. Alguns chegaram a relatar pra gente cerca de uma hora na fila, tanto no sentido de quem vem ali de Curitiba em direção a Cascavel ou Toledo, ou vice-versa, o pessoal que vem de Foz do Iguaçu em direção a Curitiba ou pegando ali também a BR no destino de Corbelha. São vários desvios, o pessoal tem que se atentar porque praticamente funciona tudo isso como uma grande rotatória. Ou seja, o pessoal que vem aqui, por exemplo, neste momento ali da cidade de Toledo ou da Avenida Brasil em Cascavel, passa por esse trecho aqui que você está vendo nas imagens, faz o contorno, está vendo ali, e depois lá dá a volta e segue pela rodovia 277. Quem vem de Foz do Iguaçu segue direto aqui pra 277. Quem tem que voltar, por exemplo, pra Cascavel, tem destino a Toledo ou Corbelha, não tem jeito. Tem que passar lá em cima, no viaduto, logo mais ali na frente, dar a volta e fazer todo esse retorno. Ou seja, tem que respeitar o novo limite de velocidade aqui da via também, que é bem mais reduzido e vai ter que ter paciência também. O posto da Polícia Rodoviária Federal foi montado e da concessionária pra orientar os motoristas aqui da nossa região. Mais cedo, a gente conversou com a Ellen Prim, ela que é engenheira de obras aqui da concessionária, que administra a rodovia e deu mais detalhes e também algumas orientações aos motoristas. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, da própria concessionária, apoio fundamental da Transitar também, que está no local, nos apoiando, pra que garantir então a fluidez nesse fluxo de veículos, né. Estamos aqui também à disposição, tem toda uma sinalização envolvida. Durante a semana tem alguns ajustes que nós faremos com relação à sinalização também. Muita sinalização será nova, sinalização implantada, realocada, pra melhorar também a fluidez do tráfego aqui nos desvios. E de manhã também a nossa equipe de reportagem vivenciou logo cedo toda essa espera. A gente foi produzir uma reportagem aqui pertinho, viu, na volta enfrentamos uma fila gigante, cerca de uma hora até chegar na emissora. Então o pessoal vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, se programar pra sair pro trabalho, já que são várias empresas aqui na nossa região. Mas pra entender todos os impactos de todas essas mudanças aí, afinal foram várias polêmicas, tem muita história do Trevo Cataratas. Quem preparou uma reportagem especial pra gente foi a Fernanda Toigo, contando um pouco deste histórico. Vamos acompanhar. Antes de ser a BR-277, o trecho de Cascavel da estrada, que é hoje um importante corredor do Paraná, se chamava Estratégica 35. A construção aconteceu no final dos anos 40, e com o passar do tempo, literalmente o nome da rodovia fez todo o sentido. Aqui que entraram os primeiros colonizadores, quem colonizou efetivamente Cascavel, que veio pra colonizar, ocupar racionalmente a terra, né, tornar ela economicamente viável, a partir dos anos 50, início dos anos 50. Então esse trevo sempre foi muito importante pra cidade de Cascavel. Antes disso, né, nós tivemos essa estrada que vem de Curitiba, pouca gente sabe, mas ela foi criada pelo exército em 1888, chamava Estrada Estratégica, e foi o último grande ato do governo imperial, porque em 1889 nós tivemos a Fundação da República. Então esse local aqui, ele tem um significado muito grande, não só pra Cascavel, mas pra todo o oeste do Paraná. Além da BR-277, acabaram se encontrando, neste mesmo ponto, a BR-369, que conecta o oeste ao norte pioneiro. A BR-467, que liga a vizinha Toledo, e marca também o início da Avenida Brasil, que corta Cascavel de leste a oeste. E o entroncamento recebeu assim o nome de Trevo Cataratas. O Trevo nasceu com a missão estratégica de ligar o Brasil aos países vizinhos. Só que com o passar dos anos, a função se tornou muito maior, inclusive com o peso da responsabilidade comercial. Estima-se que passam por aqui diariamente cerca de 300 milhões de reais em mercadorias. Orlando tem um posto de combustíveis que fica de frente para o Trevo, e ao longo dos anos, ele viu a transformação acontecer. Só tinha um pequeno Trevo, depois foi feito esse Trevo aí, que ficou muito bom. Na época, isso há 20 anos atrás era bom. Hoje a gente vê que existe um sufoco que já devia estar pronto há tempo, mas nunca é tarde pra se fazer uma coisa boa. O oeste do Paraná superou as expectativas do desenvolvimento. E o Trevo, que era grande, ficou pequeno, a ponto de ser reconhecido como um dos maiores gargalos logísticos do país. Um velho conhecido de muitos caminhoneiros. É muito difícil passar por aqui. Por quê? Perde muito tempo pra fazer o retorno, pra acessar as rodovias aqui. Não importa o lado que você venha. Todos os lados aqui é ruim. 40 mil veículos passam pelo Trevo Cataratas diariamente. Caminhões, mais de 8 mil. Eis que pela tamanha importância, a reformulação virou bandeira, no mesmo período em que outra luta logística ganhava repercussão. O combate às altas tarifas de pedágio. Abusos e ilegalidades se confirmaram. Tínhamos auditorias do Tribunal de Contas do Estado que já mostravam que havia distorções. Que na época, em 2012, tinha uma sobretase de 30% já no pedágio. Com a Operação Lava Jato, em 2018, ficou claro e houve o acordo de leniência. Começou-se o acordo de leniência das concessionárias com o governo. E aí que se, junto com o governo do Estado, as entidades da região fizeram um grande bloco, os deputados foram incisivos para que o governo e o prefeito de Cascavel colocassem esses recursos do acordo de leniência no Trevo Cataratas. O acordo entre a concessionária e o Ministério Público Federal preveu 130 milhões de reais em investimentos entre Cascavel e Guarapuava. O Oeste abraçou a chance e defendeu a causa do Trevo Cataratas junto ao governo. É aí que a gente conseguiu que a obra saísse. No começo, um pouco difícil, era uma obra complexa que passaria do tempo do término dos contratos e alguns preferiam que esse recurso fosse usado em torno do 277 até Guarapuava. Mas essa união da região aqui ajudou com que a obra saísse. E veio o sim do governador. E veio a obra. E hoje, as máquinas estão prontas para cumprir uma etapa histórica, que começa com a extinção do velho canteiro central. O empresário Orlando comemora... Eu acho muito legal, estou aqui, sempre converso com os engenheiros e tal. Eles procuraram fazer o melhor possível para não prejudicar ninguém aqui. Vai ter que ter mais cuidado, né? As pessoas vão ter que cuidar, mas vai ficar muito bom. O caminhoneiro Simval segue o trabalho. Sonhando em passar pelo trevo cataratas, com menos estresse, mais segurança e cumprindo seu papel. A gente carrega o Brasil nas costas, sem caminhão, não há nada. Sabe que tudo que vira esse nosso país aí, passa por caminhão. E tem que ter estrada. Com certeza, de qualidade. Simval falou tudo, né gente?